Oi, tudo bem? Eu sou o Henri e este é o Vlog do Escritor. O primeiro livro que eu escolhi para falar aqui é um livro que marcou muito a minha história como escritor e como leitor também. Eu devia ter 20 anos, 19 anos, quando eu li pela primeira vez. Eu estava na faculdade ainda e tem toda uma aura em torno desse livro, então eu levei um tempo para criar coragem para sentar e ler este livro. Eu lembro que boa parte da minha motivação para lê-lo, o primeiro foi porque se fala muito dele e é um livro muito conhecido. Toda lista que é feita falando sobre os grandes livros do século XX, ele está entre os primeiros colocados, geralmente está na primeira posição. Quando eu resolvi ler, eu tinha assistido a um programa na TV Educativa, na TV Cultura, um programa que era o Grandes Mestres da Literatura, e eles falavam sobre vários escritores, várias obras, falaram sobre Dostoiévski, Clube Cáfrica, e um dos episódios foi sobre James Joyce. Então, obviamente, falaram do Ulisses. E era feito uma dramatização, como se fossem uns clipizinhos com alguns trechos do livro, e isso me chamou muita atenção. E ter visto este programa me deu coragem para poder sentar e ler o livro. Eu já tinha uma ideia de como seria o enredo, quer dizer, a falta de enredo, na verdade. A primeira edição que eu li foi um catatau desse tamanho, com a tradução do Hawaise, Antônio Hawaise. E o livro é difícil, não vou mentir. Ele é difícil por várias razões. A primeira dela é a linguagem, que é uma linguagem bem complicada, e a tradução do Hawaise, devo dizer que não facilita as coisas. A impressão que dá, que torna mais difícil um livro que já é complicado. Outra coisa é porque o livro basicamente não tem um enredo, né? Quer dizer, ele tem uma história que você pode seguir, mas é uma história muito simples. Se trata de um dia na vida de alguns personagens. O principal personagem é o Leopold Bloom. É um judeu irlandês. Ele trabalha num jornal, ele vende anúncios para o jornal. E acompanhamos a trajetória dele durante esse dia. O personagem importante é o Stephen Daedalus, que de certo modo é um alter ego do James Joyce. O Stephen Daedalus aparece já no outro livro, no primeiro romance do Joyce, que é o retrato do artista enquanto jovem. E boa parte da trama é o encontro do Daedalus com o Bloom. E a terceira personagem importante é a Molly Bloom, que é a esposa do Leopold. Mas ela só tem um capítulo que é focado nela, então ela acaba sendo meio que um personagem secundário. Mas é igualmente importante. Então são 18 capítulos. E esses 18 capítulos, o livro se chama Ulisses, que é a versão latina do nome Odisseus, que é o Herário da Mitologia Grega. Basicamente, Ulisses é uma releitura moderna, contemporânea, do livro Odisseia do Homero. Os paralelos são bem evidentes. A Odisseia, se vocês já leram ou conhecem um pouco sobre a história, é a história da volta de Odisseu, depois da Guerra de Troia, ele tentando voltar para a sua terra natal, Ítaca. É claro que a volta não é tão simples. Acontece um monte de coisa no caminho, o navio dele naufraga, ele vai parar no meio em algumas ilhas, enfrenta um monte de desafios, enfrenta um ciclopes, enfrenta um monte de problemas. Até chegar na sua terra natal, por fim ele tem de matar os pretendentes, a esposa dele, que eles querem que ela case novamente. Então vários aristocratas vão até a casa do Odisseu para tentar casar com a mulher dele. Então ele chega lá e tem que matar todo mundo. No livro do James Joyce, não é um poema épico, então ele não tem esse caráter de guerra, ele não vai matar ninguém, mas tem todo esse percurso, que é quando o Odisseu sai de casa, no caso o Leopold Bloom, ele sai de casa, e todas as aventuras, vamos dizer entre aspas, porque não tem muita aventura, mas tudo que acontece durante o dia dele, até ele retornar para casa no final. Não acontece grandes peripécias, mas o grande diferencial dessa obra é o estilo. É um livro revolucionário, ele transformou a literatura no século XX. Podemos dizer que existe uma literatura pré-Joyce e pós-Joyce, ele mudou muita coisa, muitos escritores foram influenciados por ele. Todo o modernismo literário vem na cola do Joyce depois, foi um divisor de águas na literatura. Ele não era o único fazendo esse tipo de experimentação na época, não, tinha a Virginia Woolf, tinha o Dadaísmo, tinha outros escritores experimentais, ele não é o único, mas realmente o Ulisses acaba tendo um local de destaque nesse cenário. Cada capítulo tem um estilo, tem uma linguagem diferente, tem uma matemática, e isso dificulta muito a leitura, porque você está lendo um capítulo, ele é bem difícil, ele tem uma linguagem bastante específica, e de repente você vai para outro capítulo e é tudo diferente. Mas isso é parte do charme da obra também. O mais curioso, que embora seja um livro de ficção, é que o Ulisses é muito próximo da vida do James Joyce. A história se passa em 16 de junho de 1904, que foi a data que James Joyce conheceu Nora Barnacle, que se tornou a esposa dele. De certo modo, o livro é uma homenagem a esse encontro deles, e o Stephen Dedles, como eu falei, é o alter ego do James Joyce novo, um jovem intelectual brilhante, cheio de ideais, católico, há várias referências, a própria história pessoal do Joyce, na história do Stephen Dedles, como a morte da mãe, a crise religiosa dele, a aceitação de Deus, o afastamento da igreja, enquanto que o Bloom seria uma versão velha do Joyce. No romance há três grandes fluxos de consciência. Se você não sabe o que é fluxo de consciência, vou explicar brevemente. Fluxo de consciência é quando o escritor, ele tenta reproduzir o fluxo de pensamentos das pessoas, de uma maneira um pouco irracional até, tipo, os pensamentos ocorrendo, sei lá, a pessoa acorda, começa a pensar um monte de coisas para o dia, depois relembra a coisa do passado, depois volta para o presente, é uma certa incoerência, mas que tenta reproduzir como nossos pensamentos ocorrem normalmente. O Joyce não foi um inventor dessa técnica, já existia antes, mas certamente ele leva a um outro nível em Ulisses. Há três grandes fluxos de consciência no livro, um é com o Stephen Dedles no terceiro capítulo, que alguns dizem que é o capítulo mais complicado do livro, porque o Stephen Dedles fala vários idiomas, então tem citações em francês, tem trechos em italiano, tem espanhol, tem em outros idiomas, o Joyce falava vinte e poucos idiomas. Há um outro grande fluxo de consciência, que é o quarto capítulo, que é o capítulo do ponto de vista do Leopold Bloom, é um dos melhores capítulos, na minha opinião, acho que é um dos mais memoráveis também. Ele desperta, leva o café da manhã para a esposa dele, sai para comprar o café da manhã para ele, e acaba o capítulo com ele no banheiro, cagando. E isso foi um choque na sociedade na época, o livro de 1922, pense bem, 22 falando coisas bastante tabuísticas. Inclusive o Joyce teve muito problema com o livro por causa disso, porque foi proibido em vários países, porque foi considerado como pornográfico nos Estados Unidos, foi proibido a publicação, ele foi processado, e foi um rolo. E o terceiro grande fluxo de consciência é o último capítulo, que é do ponto de vista da esposa do Bloom, a Molly, e esse capítulo é sensacional. São algumas das melhores páginas da história da literatura, na minha opinião. Não tem pontuação, são, acho que, oito ou nove parágrafos imensos, são, sei lá, quase 30 páginas sem pontuação nenhuma, apenas os pensamentos da Molly, e é realmente o máximo que a literatura pode atingir, na minha opinião. Alguns dizem que nenhum outro homem na história da literatura conseguiu reproduzir a mente de uma mulher como o Joyce. Há alguns capítulos complicados, tem um capítulo que, particularmente, eu acho muito difícil, que é o décimo primeiro, que tem uma estrutura musical, então tem um monte de onomatopeias, tem meio que uma estrutura de ponto e contraponto, de fuga, sabe, é bem complicado. A intenção de Joyce foi, atingir o absoluto com esse livro. Então, você vai encontrar de tudo ali dentro, vai encontrar coisas, vai encontrar fórmulas matemáticas, vai encontrar a partitura musical, vai encontrar, é, tem um capítulo, por exemplo, que ele faz supercurso na língua inglesa, ele começa com a língua inglesa primitiva, ele vai, cada trecho, ele vai mudando de tom, daí se torna um inglês shakespeariano, um inglês newtoniano, um inglês do default, e isso é uma coisa que só alguém que domina muito a linguagem consegue fazer, e não é à toa que o livro do Joyce, desde que foi lançado, logo que ele foi lançado em 1922, já se tornou um livro bastante debatido, e muitos já consideravam ele um gênio, muitos já consideravam um grande livro, e sabiam que havia uma coisa muito especial ali. Depois da primeira leitura desse livro, eu reli mais quatro vezes, duas na tradução do Hawái, e duas no original em inglês, então é um pouco viciante, para mim foi um pouco viciante, porque era o tipo de livro que toda vez que eu relia, me abria novos sentidos, e me abria novas ideias para a escrita, eu acho que os grandes livros fazem isso, fazem com que você saia do seu habitual, e tente novas coisas, no fundo eu acabei me tornando meio joistiano, por algum tempo, por alguns anos, tentei escrever parecido com ele, mas não dá certo, isso é uma coisa, primeiro que eu estudei em um estilo datado, sei lá, primeira metade do século XX, já não dá para fazer coisa parecida hoje, e outro porque sempre vai se tornar um pastiche, vai sempre se tornar uma cópia daquilo, e é melhor que você tenha a sua própria voz, e aos poucos eu fui me livrando do Joyce. Mas, de qualquer maneira, é um livro que eu tenho muita estima, é um livro que eu gosto muito, e vale insistir na leitura, mesmo que seja de alguns capítulos, alguns trechos, alguns capítulos, se você tem curiosidade, arrisque-se, porque é um livro que vale a pena, não é fácil, às vezes não é agradável, tem muitos momentos que você vai ficar lendo as páginas, e você vai falar assim, mas volte, releia, releia, vale insistir, vale insistir porque é um divisor de águas mesmo, como eu já disse. Uma curiosidade é que todo dia 16 de junho, no mundo inteiro é comemorado o Bloomsday, que é por causa do livro do Joyce mesmo, que é o dia que se passa a história. E são feitos eventos, alguns se vestem de Joyce, se vestem dos personagens do livro, em Dublin, onde se passa a história, há um percurso feito com as pessoas, vão de pontos em pontos, alguns pontos nem existem mais, mas as pessoas fazem o percurso, o suposto percurso do Blooms pela cidade. Então no próximo dia 16 de junho, fique de olho se não tem na sua cidade um evento do Bloomsday, é bom para encontrar outras pessoas que já lêem o livro, para discutir alguns aspectos dele. Se por acaso você já leu, quiser deixar suas impressões aí, escreva embaixo no comentário aqui, dê um joinha, fale como foi de experiência lendo listas de James Joyce, ou se você quer ler e tem medo, escreva também os seus comentários, e continue acompanhando os próximos vídeos, que vai ter muita coisa boa pela frente. Abraços e nos vemos.